Música Meu nome é Marlúcia Santos de Souza, eu sou professora da Rede Pública Estadual, diretora atualmente do Museu Vivo do São Bento e sou pesquisadora da história da Baixada Fluminense, pesquiso desde 1980. E nessa procura de tentar compreender um pouquinho como é que essa história virou o que é hoje também, eu comecei a fazer um escavamento aí, comecei a procurar os arquivos, a casa das pessoas e uma das dificuldades que nós encontramos muito aqui era de encontrar os acervos, mas as pessoas tinham nas suas casas alguns acervos e nós fomos ampliando com o que fomos encontrando nos arquivos. Deu para perceber a importância da organização dos arquivos aqui da Baixada Fluminense, por isso também estamos nessa luta aí pelo arquivo público municipal para favorecer as pesquisas. Sem vestígio não tem pesquisa. Então é isso, fiz mestrado na UF, fiz minha graduação aqui na Feuduque e também sou professora na Feuduque no curso de graduação de História. Bom, acho que é isso. Bom, estamos indo então para a ciência do homem. Se bem que a ciência da natureza também, como ela é investigação humana, também poderíamos dizer que ela está dentro, mas geralmente as pessoas separam a ciência da natureza com a ciência do homem, tradicionalmente. E a história faz parte dessa disciplina aí. Então eu vou contar uma historinha para começar a pensar um pouquinho a minha disciplina específica, o meu ofício de pesquisadora na área de História e particularmente aqui em Duque de Caxias, na nossa cidade. Bom, vou contar uma historinha bem conhecida. Era uma vez um sábio da Babilônia. Como ele havia se separado da esposa, ele estava um tanto desiludido. Então ele resolveu dedicar a sua vida para investigar e observar a natureza. Uma certa vez, ele estava passando e ele avistou um vestígio de um animal pequeno. Olhou, olhou. Como ele conhecia cachorro, ele logo identificou que aquelas patas eram patas de um cachorro. E ele foi seguindo aquelas patas, observando e começou a pensar é um animal pequeno, é um cachorro pequeno. Ao observar as patas, ele percebeu que uma delas tinha uma profundidade maior e uma certa deformação naquele sinal. Então ele pensou assim, o que poderia ser isso? Pensou numa hipótese. Oh, pode ser que seja um cachorro pequeno manco da pata dianteira. Então, olhou e viu ainda que havia a presença de um vestígio contínuo na lateral das patas. Pensou, o que poderia ser isso? Um animal pequeno não iria carregar um filete de um lado ou do outro para fazer aquela marcação. O que poderia ser? Pensou em outra hipótese. Pode ser as orelhas? Então, é um cachorro pequeno, manco e tem orelhas compridas. Mas, continua a pensar. Olhou e viu que havia ainda uma marcação entre as patas no interior. E pensou, o que poderia ser isto? E imaginou, pensou em outra hipótese. Pode ser que sejam tetas. Se as tetas estão se arrastando pelo chão, esse cachorro está amamentando. E se está amamentando, não é um cachorro? É uma cadela. Produziu um conhecimento final. É uma cadela pequena, manca, pariu há pouco tempo, ou seja, né? Deu bebê, teve bebê há pouco tempo. Está amamentando. Ora, o eunuco da rainha começou a perambular e avistou aquele sábio. E chegou para ele e perguntou assim, Ei, meu senhor, você viu o cachorro da rainha? E ele respondeu, o Zadig, não. Ele, não vi, mas era um animal pequeno, uma cadela, manca, com orelhas compridas, e estava amamentando. Ah, então o senhor viu? Não, não vi. Bom, depois o cavalo do rei desapareceu também. E, novamente, o eunuco estava ali, avistou as pegadas, os vestígios encontrados do animal e, quando veio o sábio, você ouviu o cavalo do rei? Ele, não, mas é um cavalo que melhor galopa, tem um galope perfeito, a ferradura dele é de prata, de onze denário, tem um rabo muito, de um metro e vinte e cinco, ele foi dando todos os detalhes do cachorro do cavalo. E aí o eunuco, Ah, então o senhor viu o cavalo? Não viu. Bom, frente a isso, o eunuco avisou o rei, o rei desconfiado que ficou, mandou chamar o sábio, Zadig, e ele, então, determinou a sua prisão. Passando algum tempo, os animais foram encontrados em lado bem oposto ao que Zadig vivia, portanto, Zadig jamais poderia ter visto, de fato, a cadela da rainha ou o cavalo do rei. E aí o rei ficou intrigado, mandou chamar o Zadig, querendo saber como ele havia feito uma descrição tão precisa dos animais se ele não havia visto esses animais, que ele nunca tinha visto. Então, Zadig foi e explicou os detalhamentos, como é que ele chegou à conclusão da cadela e ele disse que, no caso do cavalo, ele percebeu que havia umas marcas do cavalo e que eram galopes perfeitos só pelas marcas deixadas. Mas ele identificou que haviam rochas que tinham sido talhadas com a ferradura e ele fez teste, ele falou que só poderia ter aparecido aqueles rasgos na rocha se tivesse sido feito de prata de 11 denários, senão não teria. Mas eu estou querendo dizer que para ele descrever aquele cavalo, ele tinha que ter noção, ele fez algumas experimentações, ele fez alguns testes, para ele conseguir, ele percebeu que haviam galhos quebrados. E, assim, para o animal ter passado, ter quebrado aqueles galhos, ele teria que ter tanto de altura. Ele foi observando os vestígios, fazendo perguntas àqueles vestígios, criando a hipótese, apresentando uma dedução ou apresentando uma conclusão ou um conhecimento ou uma síntese do que ele havia interpretado naquele momento. E aí eu vou falar um pouquinho dessa história, que tem a ver essa história com o meu ofício, ou o ofício do historiador, que pode ser o ofício também de vocês. Agora, nesse momento, daqui para frente, saindo daqui, vocês podem sair também para fazerem algumas pesquisas. Então, Zadig, ele observou os vestígios deixados pelos animais. Já a história, ela trabalha com os vestígios, as pegadas deixadas pelo homem no tempo. Deu para entender a diferença? Assim como Zadig, o historiador, ele vai ter que tentar ler, interpretar sociedades que ele nunca viu. Será que você pode voltar ao tempo da escravidão? Você pode voltar lá no tempo da escravidão aqui no Brasil? Você acha que pode? Você pode voltar ao passado e ir lá no tempo da escravidão? Viver naquele tempo? Você acha que pode? Não, eu acho que viver não, né? Mas tem vários livros aí que a gente... Ah, você não pode voltar lá. Só se fosse com uma máquina do tempo, igual aquelas ficções, né? E eu posso tentar voltar a esse passado. Eu quero dizer que ninguém resgata o passado. Ninguém recupera o passado. O que passou, passou. É como uma onda no mar. Nada se repete na história. Cada fato novo, cada experiência nova, cada vivência, ela é única. É igual você. Não tem ninguém igual a você. A história também é assim. Correto? Então, o historiador não pode voltar ao passado. Ele não pode voltar aqui em Duque de Caxias, na época que viveram aqui os primeiros habitantes, que eram os povos sambaquianos. Eles não podem. Nós nunca vamos conseguir. A gente pode imaginar, mas voltar à Baía da Guanabara, quando tinha baleia na Baía da Guanabara, Mata Atlântica, quando nossos rios eram todos ondulados, cheios de peixes, muita cobra, muito tatu, capivara correndo por aí, ali no Pantanal, perto do Gramaxi, no Sarapuí. Eu não vou conseguir voltar a esse tempo. Então, o que nós fazemos é tentar fazer como os adigues. Tentar ler, tentar compreender, tentar nos aproximar do que foi, aquele tempo. Está claro? Eu posso tentar imaginar, eu posso tentar compreender. A partir de quê? Como é que eu posso tentar compreender esse tempo? Essa época antiga. Como é que eu posso? Sim, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer esse trabalho de investigação? Oi? Olhando o livro? Mas quem escreveu o livro? Ah, então, para o historiador escrever, como é que ele fez antes para ele descobrir? Pesquisou como? Ele não pode voltar no tempo, ele pode? Não. Só na ficção? Ah, em algum tempo nós temos alguns testemunhos, né? Ah, sim. Aí, por exemplo, realmente, na época que aquela sociedade tinha escrito, ela deixou vários materiais, vários testemunhos. Alguém pode ter escrito sobre aquilo que viveu, pode ter deixado um relato. Ah, agora, recentemente, alguém podia até deixar um depoimento oral, né? Ah, foi assim, foi essa... Mas e antes? Quando aqui não tinha nem escrita ainda. Como é que você acha que vai ser? Será que os escravos africanos que estavam aqui puderam deixar seus livros, suas obras, seus relatos, das suas experiências? Algumas obras? Que obras, por exemplo? Olha, você tem razão quando você diz que eles podem ter deixado alguma coisa. Geralmente, se você quiser ouvir a voz do escravo aqui no século XIX, no Brasil, nós temos que ir para os processos crimes. Porque, quando aquele escravo ele era perseguido, era criminalizado, ele era preso, aí nós podemos ir lá e lá vai ter o depoimento dele. Fora isso, nos processos crimes, também assim, se ele foi batizado, você não vai ter a fala dele, mas pode ter o nome dele de que ele foi batizado, de que ele foi casado, ou ele foi acusado de um crime, aí aparece também. Mas, fora isso, os escravos não deixaram uma obra, um texto, um testemunho do como era a vida deles aqui, aqui em Duque de Caxias. Deu para entender? Mas, se a gente fosse olhar, por exemplo, para os grupos indígenas que viveram aqui, para os nativos, para os sambaquianos, nós também não vamos encontrar relatos deles, testemunhos deles, sobre o que eles viveram. Deu para entender? Então, o que eu posso olhar? O que eu posso... Como é que eu vou fazer para compreender melhor isto? Eu vou fazer um pouco como o Zadig. Eu vou investigar, eu vou olhar, eu vou tentar interpretar qualquer vestígio deixado por eles. Deu para entender? Vamos dar um exemplo. Lá no São Bento, tem um lugar que foi um sítio, que foi um lugar de quilombo, chamado Quilombo do Bomba. Esse quilombo foi muito famoso aqui no Rio de Janeiro, nessa época do século XIX. Lá, nós encontramos uma garruxa do século XIX, uma máscara de escravo que fugiu e que conseguiu arrebentar a argola e a máscara ficou ali. Isso se chama vestígios arqueológicos, ou seja, eles estavam ali escondidos no solo. Então, os arqueólogos vão buscar os vestígios que eles não estão à vista. É diferente dos Zadig. Zadig passou e viu a marca da cadela. No caso dos arqueólogos, eles precisam escavar para descobrir os vestígios deixados pelo homem, para que a gente possa aprender um pouco sobre esses homens. Como eles viveram? Do que morreram? Como eram suas lutas? Deu para sacar? No caso de nós, historiadores, nós também utilizamos os trabalhos, as investigações dos arqueólogos, mas nós trabalhamos também com outras fontes, com outros vestígios. Por exemplo, um processo-crime, um registro de batismo. O cara tem uma fazenda. Quando ele vai, quando ele morre, ou quando ele vai deixar aquela herança para alguém, ele faz um inventário. Então, ele diz tudo que tem naquela fazenda. Aquilo ali, a gente pega ali, dá uma investigada. Para o século XIX, nós temos aquarelas, desenhos dos viajantes, testemunhos, que os viajantes que passaram por aqui deixaram também. Tudo ok? Uma coisa também que nós podemos investigar, os jornais da época. No caso, aqui, no século XIX, nós já vamos ter jornais. O Jornal do Comércio, por exemplo, era um jornal muito importante aqui no Rio de Janeiro. Então, você pode ir lá. Lá você tem a propaganda de quem está comprando, de quem está vendendo. Por exemplo, tinha um assim, aluga-se uma ama de leite, ela é boa com criança, tem 40 anos e é parida há menos, ela é parida há 15 dias e vende-se a cria. O que a gente entende disso aí? Então, olha só, alguém está colocando o anúncio propondo alugar uma escrava. Então, a gente já está aprendendo ali que uma escrava poderia ser alugada. E ela está sendo alugada por quê? Por que ela está sendo alugada? Para amamentar. Então, olha só, para ela amamentar, para ela amamentar, ela precisa ter tido o bebê, não é? Então, ela vai ser alugada para alimentar outro bebê, para fazer a amamentação desse bebê durante o período em que ela estiver tendo leite. e o que eles fazem no final do anúncio do aluguel? Colocam outro anúncio. Vende-se quem? A cria. A cria dela. Quer dizer, o filho da escrava é chamado de quê? De cria. Como se fosse um animal. Deu para entender? Ora, então, por aquele anúncio, eu posso aprender um pouquinho sobre a vida dessas mulheres. Quer dizer, mulheres eram escravizadas, eram alugadas, alugadas para limpar a casa, para engomar, são alugadas até para o divertimento sexual. Deu para entender como é que o documento pode nos ajudar a compreender aquele tempo? Vou dar um exemplo. Vocês moram aonde? Parada Angélica? Muito bem. Parada Angélica, vocês estão perto ali? Olha, vocês estão perto ali do Cabinho do Ouro. vocês já foram lá em Raiz da Serra? Então, muita gente passou por ali, viajantes do século XIX, deixaram textos, pintaram, fizeram pinturas, desenhos, lá na época do Império, 1800 e borduada. Tudo bem? Ora, eu posso olhar as telas, as aquarelas, os testemunhos, eles vão descrevendo como era a natureza. você sabe que ali tinha muito macaco, muito macaco, muito macaco ali, uma floresta muito densa. E ali em Parada Angélica? Todo mundo fica rindo, mas em Parada Angélica, imagina a Parada Angélica sem trem, sem a estação, sem a praça, floresta. os rios ainda, qual o rio perto de vocês? Ninguém sabe ali, não? Olha só, vocês estão perto de um lugar chamado Jardim Angá, não estão? Mais ou menos, perto? O Jardim Angá foi uma fazenda, o nome dessa fazenda era Ayangá. Isso, olha só, o bairro, depois eles pegaram a fazenda e retalharam a fazenda e virou o bairro de Ayangá. Em Pariê, vocês moram perto de Em Pariê? Em Pariê, antes era chamado de Estrela. Lá teve um porto importante também, fazendas por ali, capelas antigas. Então, como é que eu vou saber sobre tudo isso? Eu vou olhar os inventários, vou descobrir que fazendas tem ali, eu vou para o arquivo, eu vou para o arquivo procurar para ver se eu acho algum documento de algum escravo que foi preso, eu posso encontrar documentos que eram da igreja, que diz o escravo que casou com quem. Então, o ofício do historiador é, de uma certa forma, é de escavar também, mas só que ele vai escavar onde? No solo? Não, ele vai para o arquivo, ele vai para o arquivo público, ele vai para a biblioteca nacional, para o arquivo nacional. aqui em Duque de Caxias, foi isso que eu fiz um pouco, eu fui para os arquivos para tentar compreender um pouquinho a nossa cidade, Duque de Caxias. Todos nós aqui moramos em Caxias e, às vezes, sabemos muito pouco sobre como era Duque de Caxias. Não conseguimos imaginar quem foram os primeiros que vieram morar nesse lugar, como é que eram suas vidas, como é que foi a vida dos escravos, de onde vieram os escravos que trabalharam ali em Estrela, que trabalharam ali em Barier, que trabalharam e plantaram café, plantaram açúcar, fabricaram tijolos, telhas, ali no terceiro distrito, aqui, no centro de Caxias. Então, o nosso trabalho também é fazer como os adigas, a gente vai buscando os vestígios, as pegadas, as fotografias, os depoimentos que alguns puderam ter deixado, os inventários das fazendas, os documentos da igreja. Reunindo tudo isso, nós vamos fazendo como os adigues. Fazemos perguntas para aquele documento, porque nele não vem tudo. Tem uma coisa que é legal, às vezes você tem um historiador que pesquisou a mesma coisa em outro lugar. Ele, às vezes, me dá pistas, me dá ideias, porque, às vezes, eu não sabia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. quem aqui conhece a igreja do Pilar? Ninguém conhece a igreja do Pilar? Eu. Vocês aqui não conhecem. Então, deixa eu pensar uma capela ali que vocês conheçam mais perto. Vocês conhecem da Taquara? Nossa Senhora do Rosário, dos Ames de Cor? Não? Só ouviram falar? Vocês conhecem Bongaba, Pebetá, uma que tem ali, Peadá de Omirim? Perto de vocês também, não? Eu acho que vou ter que mostrar uma foto para vocês. Posso fazer uma pergunta? Pode. A estrada ali do presidente Kennedy, que vai sentido Petrópolis, que chama antiga, é verdade que aquele ali foi construído pelos escravos para o Dom João II, Dom Pedro II, passar com a carruade, com os soldados dele? Ali na Kennedy, a Kennedy é antiga Rio Petrópolis. Aquelas árvores lindas? Não, mas essa estrada que tinha já as árvores lindas, parecia um túnel natural, é a Rio Petrópolis. Ela foi criada, construída em 1928. Mas, antes dela, tinha outro caminho, que era o caminho que as pessoas utilizavam para chegar das fazendas até os portos. Se a gente fosse para o tempo mais distante, vocês vão ver que em Caxias nem estrada no início tinha, só tinha os rios. Então, as pessoas transitavam, passavam, circulavam pelos rios. Os rios foram os primeiros caminhos de penetração humana aqui em Duque de Caxias. Chegada dos homens aqui em Duque de Caxias. Para vocês terem uma ideia, os primeiros que chegaram, chegaram mais ou menos há 4, 5 mil anos atrás. Ora, Cabral chegou aqui, Cabral, de Portugal, chegou aqui em 1500. Tem pouquíssimo tempo. Mas os primeiros homens que viveram na nossa cidade, eles eram chamados de povos das conchas. Eles eram caçadores, coletores, eles nem ainda tinham observado, descoberto a agricultura. Eles viviam do que eles conseguiam, pescar, caçar, e, principalmente, eles viviam na beira dos rios, da Baía da Guanabara. Então, eles faziam o quê? Eles pescavam e pegavam ostras, principalmente ostras. Abriam a ostra, comiam a comidinha que tinha ali dentro, que ajudava a matar a fome, e deixavam aquela casca, que não tem mais nada, para demarcar a presença deles. Ficava um cheiro bem forte, mas era uma forma deles dizerem assim, epa, cheguei aqui, ninguém taxa, eu vim primeiro. Então, eles viviam em bando de 20, 30 pessoas aqui, e eles foram formando, aos poucos, elevações com amontoado de conchas. Quando alguém morria, eles gostavam de enterrar perto deles, eles achavam que as pessoas, quando morriam, não acabavam de vez. Então, eles preferiam ficar perto da pessoa amada. Então, eles sepultavam ali. Aí, quando a pessoa morria, eles sepultavam com o quê? com o seu colar, com os seus enfeites, que eram feitos de osso, de animal. Você vai encontrar ali os anzóis, e eles eram artistas. Trabalhavam, sabe com o quê? Material lítico, pedra. Eles pegavam pedras e moldavam pedras. Eu queria que vocês imaginassem a pessoa pegar uma pedra e transformar a pedra num pássaro, transformar a pedra numa tartaruga. Quanto tempo de trabalho que eles gastavam? Eles usavam pedra na pedra. Uma pedra mais poderosa em cima de outra, que era menos dura. E eram horas e horas a fim de trabalho. Mas eles eram artistas. Então, o tempo que eles tinham o ocioso, eles criavam. Eles tentavam representar o mundo que eles viviam. Então, aqui em Duque de Caxias, tem um sítio desse, lá no nosso museu, chamado Samba Aqui do São Bento. Não é que eles gostassem de samba, porque o samba não tinha chegado lá ainda, não. Não era sambar aqui, não. É que eles eram chamados de gente que fazia um amontoado de conchas, que vivia no amontoado de conchas. Olha só, quatro mil anos atrás. E não era só esses, lá onde vocês estavam, também havia esses povos. Está certo? Então, como é que a gente vai descobrir esses povos? Com os vestígios que estavam ali naquele sítio, naquele lugar enterrado, que os arqueólogos foram lá, escavaram, descobriram os esqueletos, descobriram as conchas, descobriram os enfeites, as obras de arte. Deu para entender? Tudo ok? Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui. O que tem de mais importante para vocês aqui em Bariê? Ou Parada Angélica? Todo mundo aqui mora em Parada Angélica? Vocês moram onde? Hã? Jardim Leal. Alguém já pensou no Gramacho? De onde veio essa palavra Gramacho? Vocês estão ali no Gramacho, né? Então, vocês já pensaram nisso? Vocês já passaram nas ruas e viram nome de pessoas? Tem nome de pessoas que vocês não sabem nem quem é, né? Mas, se a gente for lá investigar, a gente vai descobrir que elas viveram no tempo, que elas viveram no lugar. O Gramacho, por exemplo, era no nome de um fazendeiro. Ali. E esse fazendeiro, ele... A fazenda dele, todo mundo falava assim, você vai aonde? Eu vou lá no Gramacho. A fazenda dele passou a ser conhecida como a fazenda Gramacho. Quando, no século XX, eles pegaram a fazenda e retalharam para vender os lotes, a prestação virou o bairro do Gramacho. Alguém conhece aqui no centro de Caxias um bairro chamado Engenho do Porto? Já ouviram falar? Eu moro lá. A senhora mora lá? Moro. Pois é, o Engenho do Porto. Olha o nome. É Engenho do Porto. Significa que tinha engenho e tinha porto. Eles estavam... Esse porto era bem famoso naquela época, estava nas marchas do rio Miriti e tinha até prainha. Ontem, eu li uma reportagem de um biólogo aqui, que ele, sobrevoando aqui na região, ele falou assim, nossa, Caxias é uma cidade tão rica. A segunda arrecadação do Estado é uma das... Ela está entre as grandes cidades do país em arrecadação, mas parece um Haiti. Eu ontem estava olhando a reportagem e falei assim, parece um Haiti, porque a nossa cidade é uma cidade que tem quase um milhão de habitantes hoje. E a maioria da população são de trabalhadores, que vieram para cá vindo, fugindo da pobreza, da falta de emprego nas áreas rurais e vieram para cá em busca de sobrevivência, não é? Então, eu posso entrevistar esses moradores, seu pai, sua mãe, que vieram do Nordeste, de Minas Gerais. Sua mãe vem de Minas? Você já entrevistou sua mãe? Vocês não falaram que os depoimentos de testemunhos podem ajudar a gente a compreender? Então, você tem que ir lá e entrevistar sua mãe, porque talvez você compreenda por que ela teve que sair de Minas, como era a vida deles em Minas, por que escolheram justamente... Olavo Bilac? Jardim Leal. Por que escolheram justamente Jardim Leal? E mais, como era o Jardim Leal quando ela chegou aqui? Será que era diferente do que é hoje? Era de barro? Olha, não tinha nem estrada, não tinha. Eu entrevistei algumas coisas, algumas pessoas ali no Olavo Bilac, só tinha trilha para as pessoas passarem. Não tinha escola, não tinha hospital. E o Leal, nossa, quem era o Jardim Leal? Ouviram falar dele? Ele era um proprietário e ele vai ter uma olaria ali, por isso que a olaria do Leal, até hoje, é o nome do bairro. Então, a gente tem que dar uma desadigue para a gente compreender a nossa cidade, o nosso lugar, para compreender a nossa própria história. Deixa eu perguntar aqui, seus pais nasceram em Duque de Caxias ou vieram de algum lugar? Nasceram em Duque de Caxias. E você sabe quando? Não. Pois você vai investigar, não é? Você vai investigar. Então, gente, o ofício do historiador, ele parece ser um ofício fácil, mas não é, porque ele tem que reunir o máximo de vestígio possível. porque se ele olhar só para um tipo de vestígio, ele pode ter um olhar pouco aprofundado. Então, quanto mais vestígio ele conseguir escavar, quanto mais ele puder dialogar com os outros que produziram sobre a mesma temática, às vezes em outro território, que eu possa comparar, quanto mais informações, quanto mais eu leio, mais eu posso tecer um olhar mais aprofundado. Deu para sacar? mas é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de investigação. Quando você for entrevistar seus pais, você deve procurar saber se eles têm certidão de nascimento, casamento, se existem fotografias antigas. Às vezes, eles trocavam cartas. Essas cartas podem te ajudar a compreender como é que era. Você vai poder voltar no tempo em que sua mãe era criança? Não. Mas você pode tentar entender de que ela brincava, se ela não brincava, se ela trabalhava. Deu para entender? como é que era o lugar lá em Minas que ela vivia? Então, você pode aprender investigando, mas só o papel não vai te dizer nada. O Zadig, ele teve que observar as pegadas do animal, mas ler, comparar, mas ele tinha que ter conhecimento antes. Se ele nunca tivesse visto um cachorro, ele ia poder identificar? Não ia. Deu para entender? Então, o conhecimento não vem de graça, ele vem através da sua capacidade de investigar, você aprender, aprender estratégias para você ler aquele vestígio. O mais importante tem que ter vestígio. Se o Zadig visse aquele vestígio da cadela, passasse por cima, desmontasse, aquele vestígio não teria importância. Deu para entender? Ele se apagaria. Muita gente acha que o que ele viveu não é história, então ele joga fora, joga fora as fotos do avô, do bisavô, a carta, o livro de receita. Livro de receita é maravilhoso. Porque ali tem muitas, muitas informações. Como é que as pessoas comiam naquela época, como cozinhavam. Tudo isso importa para o historiador. Cartas de amor, diário de namoro. Nossa Senhora! Desenhos de roupas, as roupas, os móveis. O historiador gosta de tudo isso. Alguns falam que o historiador é um fofoqueiro. Ele gosta de saber da vida alheia, mas isso não é verdade. É, o historiador, ele quer tentar compreender e ler e descrever com maior precisão possível sociedades que ele nunca viveu, que ele nunca conheceu. mas isso tem um motivo. Todos nós, quando nascemos, nascemos no mundo que não fomos nós que criamos. Você, quando nasceu, Caxias já estava pronto. Então, quando você nasce aqui, você vai herdando coisas. O trem que foi construído ali em 1886, aquele trem de Embarie, que foi construído ali, Leopoldino Halloway, ele é de 1886, século XIX ainda. Quando você pega o ônibus, alguém construiu o ônibus. Aqui, alguém construiu esse museu. E, antes desse museu, tinha outra coisa, que alguém também construiu. Então, as estradas, as escolas, as edificações, você é herdeiro de tudo. Mas você também é herdeiro, por exemplo, da culinária, do feijão. Por exemplo, a gente é herdeiro de gente que a gente nunca viu. Eu costumo dizer que você nunca está sozinho, você carrega sempre muita gente dentro de você. Então, você, às vezes, você come uma comida que você não sabe a origem. Você não sabe de onde veio, quem fez primeiro. Você anda de forma erecta. antigamente, todo mundo andava de quatro apoios. Nós somos herdeiros desses âmbitos que começaram a andar assim. Todo mundo diz que tem problema na coluna. Mas são as heranças. Herança da fala, da escrita, do direito romano. A gente é herdeiro de gente que está tão longe da gente que a gente nunca viu. Por exemplo, a gente tem aqui o Arco da Lapa, que veio lá, que era uma arquitetura que veio lá de Portugal, influenciada por uma que veio lá de Roma. Deu para entender? É. Não é mole, né? A gente come quibe, que veio de outro lugar, de outro território. As pessoas, quando vão de um lugar para o outro, elas levam suas receitas, seu modo de vida, sua fé. Os africanos que saíram da África, vieram para cá, pô, foi ensinar a gente aqui o gosto maior da pimenta, do dendê, né? Então, é muita coisa que... Os nativos que viveram aqui, a gente gosta de comer pamonha, biju, você gosta de biju? Você não gosta de biju, não? Rede, vocês gostam de dormir de rede? Pois é. Então, pilão, o uso do pilão que a gente usa para socar. Então, eu estou querendo dizer que todos nós somos herdeiros. quando a gente vai lá investigar o nosso passado, a gente começa a aprender de onde é que vieram as heranças. Também de onde é que vieram as heranças malditas. A rede dos nativos aqui. Rede, pilão, construção de pau a pique, que são construções com barro. Olha, se você olhar, tem uma fotografia aqui, da Baixada, no século XIX, que parecia maldê indígena. As construções eram tudo de pau a pique, palha. Eu peguei uma foto de um rapaz que se casou em 1944. Ele se casou porque ele não queria, em 1945, ele não queria ir para a Segunda Guerra Mundial, então, os casados não iam e ele foi e contou para a gente que para não precisar ir para a guerra, ele casou. A casa dele, aparece a casa dele no fundo, era uma casa de estuque. Era um casebre de estuque. Sabe? O piso, o piso, tinha piso que era o piso batido. Sabe como é que eles enceravam? Com o cocô de vaca. A senhora me contou isso aqui. Eu estou querendo dizer que todas nós somos herdeiros, guardamos coisas, herdamos coisas que nem sempre temos consciência da herança que carregamos. Algumas heranças são ruins, outras são boas. Então, eu preciso saber de onde é que elas vieram. E eu posso escolher, essa eu quero. essa eu não quero. Deu para entender? É igual a comida. É, a comida é muito que você aprende da mãe, da mãe, da mãe, é. Olha, você vê como é que as pessoas ensinavam sem precisar escrever, não é? É. Aprendi capoeira. Ninguém vai lá escrever sobre capoeira. Mas o cara vai lá passando de geração em geração através da dança, da música, do corpo. Eu preciso aprender. Pois é, isso também é uma herança. Ó, uma forma também. Hã? A mãe dela tem pente quente. Olha só. Pois é. Caraca, olha só. Isso também é legal. Se nós fôssemos fazer o museu sobre a história de Duque de Caxias, tinha que ter o pente quente, né? Tinha. porque não só a sua mãe, mas várias mulheres da geração dela usaram pente quente. Não foram só as negras, porque tinha gente que usava para fazer o que nós fazemos hoje, que é a escova. Outra coisa, aqui em Caxias, eu não sei se vocês se lembram, mas na minha época não tinha chuveiro. Eu tomava banho de bacia. Vocês não pegaram isso ainda? Eu peguei. Eu vou ter que colocar a bacia ali. Deu para entrar? Hã? Vai tentar. E a água já estava quente. Que maravilha, hein? Tecnologia. Maravilha. Muito bem. Olha só, uma outra coisa. Eu vi uma reportagem no jornal que a primeira luz que chegou aqui em Duque de Caxias foi em 1924. Quer dizer, antes as pessoas iluminavam as coisas como? Lamparina. Então, no museu vai ter que ter lamparina. Deu para sacar? Porque, no caso do museu, ele é um lugar que guarda guarda memória. Ele é um lugar, uma casa da memória. E todo museu conta uma história. Então, ele conta uma história através de objetos, através de fotografia, através das exposições. Mas, se a gente for fazer um museu para contar a história de Caxias, nós vamos ter que colocar tudo isso. as receitas da Dona Joaninha. Qual é o nome da sua avó? As receitas de Dona Nina. E Dona Nina trouxe essas receitas de algum lugar, não é? Oh, meu Deus do céu. Então, eu vou fazer só mais uma perguntinha. Vocês achavam que Caxias tem muita história? Por que não? É meio pequeno, assim, e parece... Não sei, não sei explicar. a gente tem muito conhecimento, entendeu? Não é muito bem falado. Então, a gente não tem conhecimento. A gente não... Entendeu? Mas, vocês sabem que aqui tinha muita história. Mas, só não conhecem. Mas, achavam que tinha ou que não tinha? Eu também tinha, mas, nunca vi. Ah, tá. Ainda continuo sem saber, porque eu não contei a história. Eu só falei do ofício. Pois é. Bom, quando eu fui fazer minha pesquisa, eu nasci aqui em Duque de Caxias, como alguns de vocês, e minha família veio do interior de Campos. Meu pai era uma pessoa, ele era de uma classe bem popular, bem pobre, de pessoas sem terra. Então, eles ficavam nas fazendas. Aí, tinha uma casa de estuque abandonada, eles entravam e iam conseguindo trabalhar nos arrendamentos. Mas, aí, foi entrando em fracasso as áreas rurais. Ele veio de uma fazenda chamada Fazenda Jacutinga, eu fui lá visitar essa fazenda para ver de onde é que ele nasceu, ele e minha mãe. E aí, quando não tinha mais emprego, ele pegou um trem, tinha um trem que vinha de Campos e que passava aqui em Duque de Caxias. O nome do trem era o trem Cacique. E aí, ele ficou sabendo por outros que tinha trabalho por essas bandas, ele pegou o trem, soltou num lugar chamado Saracuruna. Chegou lá e não tinha um tostão, não tinha onde dormir, não tinha nada. Passou três dias de fome lá no relevo. Até que um conterrano dele encontrou ele e pagou o café que ele disse para mim que foi o melhor café da vida dele. Bom, então, eu fui trabalhar um pouco a história da minha família, dos meus pais, como de outras famílias que vieram para cá. E, só para você ter uma ideia, eu percebi que a história do meu pai tinha que ser investigada, não só da dele. Meu pai tinha uns amigos que sempre iam jogar buraco lá em casa, buraco não, jogava cartas, sueca, e jogava com eles. Enquanto a gente estava jogando, eu sempre ficava entrevistando a velharada. Então, eu fiquei sempre pressionada que os velhos sabiam muita coisa, viveram o tempo que eu não vivia, podiam me contar daquele tempo, e podiam aprender com eles. É igual quando, tipo, minha avó, ela fala alguma coisa, aí eu não acredito, aí quando chega mais, talvez, sim, ela não vai acontecer. Então, ela tem a adivinhação. Olha só, a história, ela não trabalha com o futuro, porque a história, ela trabalha com o tempo, e tempo é movimento. Você pode pegar o tempo? Não. Não, você pode contar o tempo com o relógio, com o horário, com o calendário, dia, mês e ano, mas você não pode pegar o tempo. você só pode marcar esse tempo, contar esse tempo. Então, a história trabalha com o homem no tempo, quer dizer, o movimento do homem. Como é que o homem está se movimentando nos lugares? Deu para sacar? Então, eu fui percebendo que eu estava me movimentando na cidade de diferentes formas, e meu pai se movimentou, o avô dele, você vê, a minha bisa era índia Goitacá. Foi roubada, ela foi sequestrada de uma aldeia pelo meu bisa, que acabou, depois, meu pai era um caboclo índio, eu também. Então, eu estou querendo dizer para vocês que eu comecei a perceber que haviam histórias que não estavam nos livros didáticos, que não estavam nos livros da cidade. Por exemplo, eu participei, aqui em Caxias, uma greve da Fábrica Nacional de Motores, que seus parentes também trabalharam lá. Eu participei nessa greve, foram 42 dias de greve, contra o fechamento da fábrica. Segundo distrito de Caxias, todo participou. Quarto distrito, terceiro distrito, nós fizemos arrecadação de alimentos, participamos de piquetes, teve celebração ecumênica, Igreja Batista, Igreja Católica, Protestante, pessoal de terreiro, todo mundo foi. E, quando eu fui estudar a história, eu fiquei impressionada, porque não aparecia isso numa linha daquilo que eu estava estudando. Deu para entender? Eu falei, o que a história não está aqui? Eu participei também, assisti em 1972, uma explosão ali na Reduc, que fez que nós ficamos a noite inteira arrumados para fugir. Teve gente que fugiu pelado, teve gente que bebeu água de vala. Olha, nós pensamos que o mundo... Na Petrobras, que o mundo... 42 operários morreram. Ah, é? Seu Bisa morreu? Foi horrível. Nós ficamos a noite inteira acordados. Meus pais tinham seis crianças, botavam num saco de farinha, roupa, sapato, todo mundo pronto para fugir, mas estava tudo engarrafado. Ora, eu falei assim, isso não apareceu em nenhum livro. Deu para entender? Vou dar um outro exemplo para vocês. Aqui em Duque de Caxias, lá no meu bairro, Jardim Primavera, não tinha uma escola com ensino médio, com segundo grau. A associação de moradores e moradores tiveram que lutar para conseguir a primeira escola de segundo grau. Falei, isso não está em lugar nenhum. As receitas da minha avó não estavam em lugar nenhum. Deu para entender? Eu ia lá na Fenemê, em Xerém, ela foi uma fábrica construída na época da Segunda Guerra Mundial. Você vai lá estudar a Segunda Guerra Mundial e não aparece a Fenemê. Deu para sacar o que eu estou falando? Então, eu comecei a perceber que se a gente quisesse investigar a história das nossas famílias, a nossa história, nós mesmos que tínhamos que ir lá fazer essa pesquisa, correr atrás. Se você quiser saber mais da sua família, você que vai ter que correr atrás. Deu para entender? Agora, o que você está investigando na sua família é importante para todos nós, porque o que aconteceu com a sua pode ter acontecido com ela, ou pode ter sido diferente, mas que dá para a gente entender que tempo talvez a sua bisa tenha vivido na mesma época que a bisa dela, no mesmo lugar. Então, pode nos ajudar não a voltar ao passado, mas nos aproximarmos um pouquinho do que foi esse passado e ver o que nós herdamos dos nossos bisas, dos nossos tataras, dos nossos sambaquianos, dos nossos estupidos, dos nossos escravos que viveram aqui. Tudo bem? Eu queria agradecer a presença de vocês. foi ótima a presença de vocês. Sem vocês seria impossível. E estou aqui lançando um desafio. Saem para investigar. Guardem, guardem os acervos de vocês. Não joguem fora. Não passem pelo vestígio, apagando esses vestígios. A história da sua família pode ajudar a gente a entender melhor a história da nossa cidade. Um beijo. E aí a a a p Obrigado.